...para chamar atenção, porque já existe projeção de que o país pode chegar a 180 mil mortes. Nós podemos sair dessa pandemia com a triste marca de ser um país campeão mundial em mortes. A triste marca, e o nosso povo não merece isso. Então, se nós estivéssemos um presidente da república, a altura do nosso povo. Nem ministro da saúde a gente tem em plena tragédia. Se tivesse, isso não estaria acontecendo. Por isso que a CUT, junto com diversos movimentos, nós entramos com um pedido formal de impeachment do Bolsonaro. Porque ele não tem condições de governar o Brasil. Aliás, ele mesmo reconhece isso, que não nasceu para ser presidente, que não tem jeito de ir presidente. Então, se ele tivesse dignidade, ele renunciaria. Mas para renunciar e chamar eleições, para que o povo possa colocar alguém em condição de governar, ele teria que ter compromisso com o povo, humildade, grandeza, coisa que ele não tem. Por isso que o impeachment do Bolsonaro é condição fundamental para que esse país retome o caminho correto, o desenvolvimento da justiça social. E para terminar, eu quero pedir uma grande salva de palmas aos trabalhadores da saúde, que estão atendendo o nosso povo, sem comissões nenhuma de higiene, os motoristas, o povo do comércio, porque são guerreiros. E ai de nós, se não tivesse esse povo. Ai de nós. E também dizer aqui aos professores da PESP aqui, diversas organizações.